A CIDADE NO BRASIL Aprodisíaco, preservativo nas barraquinhas, um prazer a mais, vai uma camisinha aí? Futebol na área, bola pra lá, bola pra cá, olha a camisinha na grande área, é gol! O que a violência contra a mulher tem a ver com a AIDS? Tudo! Multiplique as rodas de conversa sobre prevenção e hashtag espalhe informação. Informação. Prevenção combinada? Quem combina com quem? E o quê? Dúvidas? Também tem muitas informações. Prevenção? Toda hora é hora. Na praça, na escola, na igreja e principalmente na hora H. Estratégia de prevenção popular da rede de comunidades saudáveis. Porque a realidade não muda sozinha. Na década de 90, a epidemia de AIDS se espalha pelo Brasil, exigindo esforços para o tratamento e prevenção da doença. Em 96, o Brasil garante um grande avanço. A medicação antirretroviral é disponibilizada. Mas os desafios persistem. Como garantir acesso e qualidade de tratamento e prevenir novos casos? Como garantir respeito e solidariedade às pessoas vivendo com AIDS? A resposta está na mobilização social e na prevenção. Uma resposta baseada nos direitos humanos e construída com participação social. Nas favelas e periferias, muitas pessoas se mobilizaram para que iniciativas de prevenção popular pudessem crescer. Em 2005, organizações e iniciativas informais se reúnem em parceria com o CEDAPS e nasce a Rede de Comunidades Saudáveis. São instâncias de articulação de iniciativas promotoras da saúde em seus territórios. Através delas, os moradores se capacitam e atuam como agentes de prevenção. Desde ideias simples como camelôs educativos, blitz da cabezinha, baiana do acarajé, funks e prevenção em bailes. Até grandes ações e diálogos. Em 2017, já somamos 200 associações e iniciativas de prevenção Brasil afora. A Rede Nacional de Comunidades Saudáveis. A aliança entre as iniciativas populares de prevenção, a sociedade e as políticas públicas da saúde e demais setores é estratégia essencial para controlar o avanço da epidemia de AIDS, ISTs e co-infecções como a tuberculose. Prevenção e solidariedade. Porque a realidade não muda sozinha. IST, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Vamos falar em prevenção? A primeira dúvida que pode surgir é, o que são afinal infecções sexualmente transmissíveis? São aquelas infecções que se transmitem por meio do sêmen, dos líquidos da vagina durante as relações sexuais ou do sangue. As IST são causadas por diferentes tipos de vírus e bactérias. Já a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida e é causada pelo vírus HIV. A melhor forma de combater essas doenças é com prevenção. A camisinha masculina e feminina são as maiores aliadas à prevenção. O gel lubrificante também. Lembre-se, sexo seguro é com camisinha. É importante ainda realizar o teste de HIV regularmente e, em especial, durante o pré-natal nas gestantes. Existem também as vacinas contra a hepatite e HPV como método de prevenção. Contra a AIDS, existem mais dois métodos que podem ser usados. A PrEP é a utilização de um medicamento para evitar que uma pessoa que não tem o HIV adquira a infecção quando se expõe ao vírus. A PEP é uma forma de prevenção da infecção pelo HIV para pessoas que possam ter entrado em contato com o vírus. É possível buscar informações sobre todos esses métodos no SUS. Outras estratégias e diretrizes também são fundamentais na prevenção das ISTs. Redução de danos, programa para usuários de álcool e outras drogas. Atenção à tuberculose, acesso a serviços de saúde e outras políticas. Combate ao estigma, ao racismo, ao machismo, ao sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia e todas as outras formas de exclusão. Por isso, devemos gerar condições para a prevenção, o cuidado e a solidariedade. Conheça e discuta as estratégias de prevenção combinada. Os direitos humanos devem ser garantidos e são essenciais para que possamos enfrentar as vulnerabilidades pessoais, sociais, políticas e programáticas. Vamos combinar? Busque sempre se informar e conhecer melhor o seu corpo. Exerça seus direitos. A prevenção é um direito. Obrigado. Obrigado.